Passos pra progredir o Guilherme, tocou pro Luan, tá voltando a defesa do Vila Nova, o toque pro Ronaldinho! GOOOOOOOL! Ronaldinho foi comemorar com a galera! Ronaldinho Gaúcho pra tirar o grito de gol Do torcedor atleticano Ronaldinho Aquela zambadinha esperta do Ronaldinho Tem molejo, camisa 10 do Galo de novo Pra você, no detalhe, o gol de empate do Atlético Posição legal do Ronaldinho Pra estufar, rede do Lilian Nobre, 1x1 E olha aí a diferença da movimentação, né? O Luan sai do lado esquerdo, vai pro lado direito Numa bola com o Guilherme pelo meio Aí sim, mais participação dos jogadores de frente Mais movimentação dos jogadores de frente O Luan se meteu lá pela direita Faz o cruzamento, a bola atravessada Uma bola difícil, né? Bola atravessada